Boa tarde, está começando mais uma edição do TJ Regional e você vai ver mais esclarecimentos sobre o apagão que afetou vários estados brasileiros na última quarta-feira. E no nosso quadro, por dentro da lei, vamos esclarecer mais dúvidas sobre recursos e infrações de trânsito. O TJ Regional, edição da tarde, está no ar. Boa tarde, especial para você que acompanha a edição do TJ Regional, edição da tarde desta sexta-feira. Ontem nós falamos aqui no TJ Regional sobre o apagão que afetou vários estados brasileiros. E também apresentamos a nota enviada pelo operador nacional do sistema. Agora vamos destacar que a redação de jornalismo do sistema Floresta de Comunicação recebeu informações de que duas máquinas de geração de energia elétrica da usina hidrelétrica de Tucuruí, as máquinas 2 e 6 sofreram uma pane pouco antes das 4 horas da tarde da última quarta-feira. Segundo informações extra-oficiais, as sirenes do sistema de alarme da usina tocaram. E os funcionários tiveram que deixar seus postos de trabalho, exceto os profissionais da área de segurança. Era grande o risco de explosão e chegaram a sentir um forte tremor. As causas da pane estão sendo averiguadas, tanto nos sistemas de proteção de transmissão, quanto da usina hidrelétrica. Este problema aconteceu praticamente no mesmo horário em que uma queda de energia afetou 12 estados da região norte e nordeste do Brasil. Ainda não houve confirmação oficial sobre a relação desses dois fatos. Falha no suprimento de responsabilidade da Eletrobras Eletronorte é a causa da falta de energia na rede básica e interrompe o fornecimento para os estados do Maranhão e Tocantins e parcialmente no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Piauí e Pará. No momento da quarta-feira, parte da região de Imperatriz, Açailândia, Presidente Dutra e Barra do Corda ficaram sem energia elétrica por muito mais tempo. Informações preliminares sinalizam que houve problemas na usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica no estado do Pará. Já a Eletronorte, em nota, também esclarece que a Eletronorte, Eletrobras, esclarece que, diferente do que foi divulgado pela assessoria de comunicação da SEMAR, o desligamento de grandes proporções ocorrido quarta-feira não foi de sua responsabilidade. Informações preliminares dão conta que a perturbação teve início na subestação de Xingu, no Pará, operado e mantido pela empresa chinesa State Grid. Durante toda a ocorrência, equipes da Eletrobras Eletronorte estavam a postos e trabalhando para a correta recomposição do sistema, a qual foi realizada de acordo com instruções e procedimentos operacionais adequados. Por fim, a empresa se coloca à disposição para a elucidação responsável dos fatos, prestando toda a ajuda e informações necessárias ao operador nacional do sistema, contribuindo para a melhoria do setor elétrico brasileiro e para o atendimento à sociedade, verdadeira missão de uma concessionária de energia. Agora a gente vai mudar de assunto. Agora a gente vai falar de clínica dentista do povo. Agora você pode ter um sorriso ainda mais bonito. A clínica dentista do povo proporciona a você uma estrutura de qualidade, excelentes profissionais e um preço acessível. E neste sábado, ou seja, presta atenção, amanhã na clínica dentista do povo, vai ter um café da manhã especial esperando por você. Venha conhecer a clínica e fazer o seu orçamento grátis. Clínica Dentista do Povo, na rua Lauro Sodré Autos da Caixa Econômica. Tratamento de qualidade ao alcance de todos. Dentista do povo, todo mundo trata aqui. Vamos conferir agora a campanha Complete Sua Casa do Armazém Paraíba. São móveis, eletrodomésticos e outros produtos com preços promocionais disponíveis no Armazém Paraíba de Truí, através da campanha Complete a Sua Casa. Essa campanha é muito boa, boa para você comprar, para você economizar. O setor de móveis eletrodomésticos do Armazém Paraíba tem muitas novidades para você imobiliar a sua casa, a sua sala, o seu quarto, a sua cozinha, com os móveis aqui do Armazém Paraíba. Produtos em promoções, você vai encontrar sofá, rack, estante, conjunto de mesa, armário para cozinha, com o menor preço da cidade. Hoje você encontra sofá de três lugares a partir de R$ 499,00 a vista. Você vai encontrar também guarda-roupa, temos guarda-roupa de R$ 499,00 a vista, e uma infinidade como lavadoras, rack, estante, conjunto de mesa, com o menor preço da cidade. Olha, temos fogão, quatro bocas, com mesa inox e válvula de segurança, a partir de R$ 381,00 a vista. Temos lavadoras, capacidade para 10 kg, por apenas R$ 449,00 a vista. É o menor preço da cidade, você ainda pode parcelar em até 10 vezes. No setor de tecnologia, tem aparelhos celulares, notebooks e muito mais. No setor de tecnologias também, para você ficar conectado nas redes sociais, temos os melhores smartphones, tablets, notebook com o menor preço da cidade. Também temos impressoras, a partir de R$ 199,00 a vista, smartphone com o menor preço da cidade, Samsung, temos, olha, Samsung J2 Prime, a partir de R$ 699,00 a vista. Os notebooks, os melhores modelos, para você também ficar conectado, também fazer suas atividades também. Lembrando ainda que para quem quer andar na moda, tem peças incríveis e com preços baixos no departamento de confecções. No setor de confecções, muita novidade, muitas tendências de moda, que já chegou no armazém paraíba o melhor da moda. Você vai encontrar, olha, camisas a partir de R$ 9,90, chegaram os biquínis a partir de R$ 9,90, temos calçadinhos a partir de R$ 59,90, e também uma infinidade para você ficar bem na moda. É aqui no Armazém Paraíba. Daqui a pouco, Caixa Econômica nega pedido de aditivo para a construção de muro de contenção no Residencial Cristo Vive, em Tucuruí. O Carajás da Sorte continua fazendo a festa da felicidade e mudando a vida da nossa gente para melhor. Toda semana tem quatro prêmios especiais e mais 20 chances diferentes para você ganhar nos giros da sorte. Adquirindo o título de capitalização, você ainda contribui com o Centro de Recuperação Emaús, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. O responsável pela obra do Conjunto Residencial Cristo Vive destaca que existe a necessidade da construção de um muro de contenção, mas a Caixa Econômica Federal negou o pedido de aditivo. De acordo com um dos responsáveis pela obra, durante a reconstrução do Conjunto Residencial, foi observado que há necessidade de fazer um muro de contenção nos terrenos, pois algumas residências correm risco até de desabar. Com a gente estamos reivindicando, nós da empresa e da população, eu estou representando como a população, não como a empresa. A empresa não está alçada em fazer um muro de contenção, um muro de arrimo. Qual é esse muro, Baiano? Se vocês observarem, Paco, esse muro de contenção aqui que a Caixa se recusa a fazer. Por quê? Para pegar o nivelamento dos terrenos, dos quintais das casas. Ali, Paco, aquele nível lá em cima daquela casa, o muro de contenção tem que subir para o nível. Por quê? Para que a gente possa botar queda no quintal para a rua. Se a gente não botar, quando a chuva cair, essa água vai escoar para onde? Para a casa do vizinho. Inclusive, Paco, se o muro de contenção está tendo alagamento de casas que a chuva joga a lama toda para dentro das casas. A população que viveu aqui dentro, ele sabe que essa é a realidade da história. Então, ou seja, a ONU do Ministério da Cidade e a Caixa Econômica, principalmente que é o órgão financeiro da obra do empreendimento, ela se recusa a pagar um aditivo para que seja feito um muro de contenção que não está na planilha da execução da obra no andamento. Um grupo de pessoas está se organizando e pretendem chegar à Brasília para buscar soluções que possam resolver o problema. Nós estamos agora pretendendo ir para Brasília, reivindicar que a obra só será entregue se tiver 100% concluída com o muro de contenção feito. Por que, Paco? Não existe um terreno acidentado desse, botar uma casa na beira de um penhasco, sendo que a qualquer momento ela pode dar uma chuva forte e ela desabar. Então, ou seja, perigoso. Quem estiver dentro pode até chegar a óbito. Então, não vamos permitir que isso aconteça. Se é para entregar o empreendimento, vamos entregar por 100% completo. Ainda de acordo com o Baiano, o valor do aditivo está orçado entre 15 e 20 milhões de reais. Fica orçado mais ou menos aproximadamente de 15 a 20 milhões de reais para fazer esse muro de contenção, que é necessário e obrigatório ter que nós vamos ter que exigir isso. E com relação ao tempo, está tudo dentro do previsto ou isso acaba atrasando um pouco a obra? Paco, como vai ter? Quanto mais tempo a Caixa coloca esse aditivo para poder ser feito esse muro de contenção, realmente vai demorar mais um pouco o tempo da obra. Por quê? Já era para estar sendo feito junto com os acabamentos das casas. Primeira quadra, fez, completou tudo, todo o muro de contenção ficou finalizado. Pulava para a próxima quadra. Então, ou seja, se não fizerem logo, vai ter que atrasar mais um tempo, um pouco o tempo da obra. Baiano explica também sobre moradores do conjunto estarem trabalhando na obra como ficou acordado no passado. De 152 pessoas hoje no canteiro de obra existe. Eu fizemos uma matéria com o Marcelo ontem e ele deixou bem claro. Fez uma matemática lá de porcentagem, 67,10% da população que está empregada na obra hoje é do Cristo Vive. O mapa ajuda a entender melhor como estão divididos os trabalhadores. Nós fizemos um gráfico, um mapa, que onde estão as pessoas que moram no abrigo, estão trabalhando dentro da obra. Eu vou frisar bonitinho para todo mundo entender. Me presta aqui esse mapa, Nilson. Está aqui. Se a câmera focar, esses pontos azuis são as pessoas que moram dentro do abrigo que estão trabalhando no canteiro de obra. Esses rosa aqui são cinco mulheres que estão trabalhando dentro do canteiro de obra. Mulheres. Já temos cinco. Esses pontos em vermelho, Paco, eles são pessoas que estão trabalhando aqui dentro, mas que estão na rua pagando aluguel, mas são do Cristo Vive, estão trabalhando no Cristo Vive. O CCAA possui um sistema de ensino exclusivo e totalmente integrado que estimula o seu aprendizado de forma dinâmica e eficaz. Além de uma equipe de professores altamente qualificada, não perca mais tempo, entre em contato e agende a sua aula demonstrativa. CCAA Cidade, na rua Amazonas, 438. O telefone é o 3787-1359. E a unidade na vila, no centro comercial. O telefone é o 3778-1068. Em nota, o Ministério Público Federal informou que na reunião realizada na última terça-feira, na sede do Ministério Público Federal em Tucuruí, os representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB e da Eletronorte, decidiram que as discussões sobre projetos de geração de renda para a região serão feitas diretamente entre o MAB e a empresa, sem a necessidade de presença de representantes do Ministério Público Federal nas reuniões. Ficou decidido que o MAB e a Eletronorte encaminharão atas das reuniões ao MPF, para conhecimento dos procuradores da República que atuam em Tucuruí. O MAB comprometeu-se com a procuradora da República, Thais Araújo Ruiz, a não realizar novas ocupações da barragem, ou de vias públicas, sem antes tentar encaminhar uma solução para os problemas, por meio do Ministério Público Federal. Precisando de extintores novos ou recarga, a dica certa é para-fogo extintores. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a para-fogo extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Para-fogo extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904-98116-8011, 981-89-4110. Veja a seguir nosso quadro Por Dentro da Lei. Vamos falar agora de drogarias ultra popular, tudo em medicamentos e perfumaria. Com uma equipe super competente para atender você e a sua necessidade. Você pode até procurar, mas você vai comprovar e provar. Medicamentos com preço lá embaixo mesmo é na Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, Avenida Lauro Sodré 587, ao lado do Banco Bradesco. No nosso quadro Por Dentro da Lei, nós vamos dar sequências dúvidas sobre recursos em infrações de trânsito. E aqui comigo no estúdio, o doutor Renato Teixeira. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores. E olha só, nós vamos começar tirando a dúvida da Sandra, lá do bairro da Coab, que mandou a seguinte pergunta. Doutor, fui autuada na estrada Vila Tucuruí, em Mablites, e na hora eu assinei a multa. Mesmo nesse caso, eu posso recorrer? Não confessei com a assinatura ter praticado a infração quando assinei? Vou conseguir licenciar a moto se não pagar a multa? Bem, inicialmente, o fato da pessoa ter assinado aquela notificação do auto de infração na hora em que houve a infração, isso não significa confissão. O que acontece é que o prazo para recorrer começa dessa data. Não vai, então, uma notificação para a casa desse condutor para que comece a correr aquele prazo de 30 dias. E não significa, portanto, que ela confessou, ela pode se interpor esse recurso, caso ela não concorde com a infração. E, ao recorrer, existe um efeito ao recurso que é o chamado efeito suspensivo. Então, nem é atribuído imediatamente aquela pontuação da infração de trânsito, nem tão pouco cobrado o valor. Ela, com recurso, vai constar aquela infração, mas vai ter ao lado, com recurso efeito suspensivo. Aí ela vai licenciar o seu veículo, normalmente, sem a necessidade de pagar a multa. Ah, então, esclarecido, Sandra. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai responder a pergunta aqui do seu João, lá da Nova Matinha. Ele quer saber o que fazer em caso de suspensão da CNH. Bem, aí é uma questão interessante. O que é que ocorre? Nós sabemos que as multas, elas não trazem só uma obrigação de pagar um valor. Há também pontuações. Então, se essa pessoa chegar a 20 pontos, aí o próprio Detran, ele envia uma notificação para essa pessoa informando que há um procedimento de suspensão da sua CNH. justamente para, caso ele queira, ele venha a recorrer dessa decisão. E após o julgamento desse recurso, ou então se não houver o recurso, a carteira é suspensa. E fica suspensa por um prazo mínimo de seis meses. E ele vai ter que se submeter a um procedimento junto a uma estrutura de motoristas para fazer um curso de 30 horas. E após esse prazo, ele tem novamente a sua carteira de volta. Agora, se ele for pego conduzindo o veículo com a sua carteira suspensa, aí acontece uma coisa bem pior que a caçação. Na caçação, ele vai ficar sem a carteira por dois anos e vai ter que fazer todo aquele procedimento para tirar a carteira novamente. O que é muito mais caro, o que é muito mais trabalhoso. O importante é o quê? Para o nosso telespectador, é ter responsabilidade na condução. Não sempre. Por quê? Porque isso traz consequências. E não são apenas aquelas consequências voltadas à multa. É também consequência, a própria integridade física dessa pessoa, a vida e a de outras pessoas que estão também na rua. Geralmente, é isso mesmo. Então, tem que ter, exatamente, prudência, responsabilidade e evitar esse tipo de consequência. Agora, o Mário, lá do Serra Azul, ele quer saber se fumar ao volante dá multa. Bem, na verdade, fumar não dá multa. Apesar de ser um hábito muito perigoso para a saúde. Porque tira atenção também, assim como o celular. Mas ficar com o braço para fora do veículo, dirigir só com uma mão, isso sim dá multa. Uma multa que é uma infração leve. Então, de qualquer modo, não simplesmente pelo fato dele estar fumando, mas por ele estar com o braço para fora, dirigindo só com uma mão, isso vai trazer uma infração de trânsito, sim, para ele. A Carla, lá da Vila Permanente, ela quer saber o seguinte. Eu vi no Facebook que é possível converter multa de trânsito em advertência. É verdade isso? Procede? Sim, existe essa possibilidade. Existe até uma resolução do CONTRAN que vem a dispor sobre essa possibilidade, porque o objetivo desses órgãos de fiscalização não deve ser apenas autuar, arrecadar. Tem que ser o quê? Orientar, educar. E justamente por conta disso, existe essa possibilidade para as infrações que são consideradas leves e médias. Existem as graves também, as gravíssimas, para esse tipo de infração não é permitida essa substituição. Mas para as leves, para as médias, se ele não praticar uma outra infração por um período de 12 meses, ele pode ir até o DETRAN fazer aquele requerimento para que haja conversão dessa multa em advertência. E a advertência chega até a sua casa e não vai ter a obrigação de pagar a multa, nem tampouco vai existir aquela pontuação no prontuário. A Janaína, lá do bairro Palmares, aqui em Tucuruí, ela quer saber o seguinte. Pode uma multa ser anulada mesmo tendo ocorrido a infração? Sim, existe essa possibilidade. Por quê? Porque existem também requisitos formais que devem ser observados ali no alto de infração. Tem que ter, por exemplo, uma indicação do local da infração, qual foi a conduta proibida que foi praticada, a indicação do agente, entre outros requisitos. Inclusive, da data da infração até a expedição da notificação, tem que existir um prazo que não seja superior a 30 dias. Então, se não existir um desses requisitos obrigatórios por lei para que esse alto de infração venha a ser considerado válido, ela pode sim ser anulada. Apenas no aspecto formal, por mais que tenha ocorrido a infração. Agora, mais uma vez, ressaltando, não é o fato de existir essa possibilidade que as pessoas vão conduzir os seus veículos, seja moto, carro, de forma imprudente. Inclusive, se nós formos hoje no regional, lá na UTI, a gente não encontra velhinhos. A gente encontra quem? Pessoas jovens que sofreram acidentes de moto, principalmente, e que estão ali. Por conta de quê? Geralmente porque não observaram aquelas regras obrigatórias de trânsito. E muitas vezes também não usam até os equipamentos de segurança. O que é muito comum, principalmente capacete. E a maioria dos registros de morte de motociclistas, a gente percebe que é pela ausência do capacete. Então, para todos que estão assistindo, responsabilidade, prudência é a palavra. Sempre. Exatamente. Muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Eu acredito que os nossos telespectadores tiraram todas as dúvidas. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Belton, solta a vinheta agora do nosso quadro Por Dentro da Lei. O Eletro Mateus é uma loja completa em tudo o que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita e a sua vida mais feliz. A mobília completa do seu quarto, de sala, cozinha, eletroportáteis, celulares, eletroeletrônicos, informática e muito mais. Tudo com preços especiais e excelência no atendimento. Eletro Mateus, em Tucuruí, na Avenida 7 de Setembro, Coab. E em Breu Branco, na Avenida Minas Gerais, 220 Centro. Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. O TJ Regional fica por aqui. Agradeço a sua companhia, desejo um excelente final de semana para você e até breve. Tchau. 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 Tchau.